Música Música Saúde, educação, moradia, transporte, direito ao trabalho, direito à aposentadoria, direito à demarcação das terras indígenas e quilombolas, a não violência contra as mulheres, isto se efetua com o povo na rua organizado, nas suas associações de moradores, nos movimentos populares, nos sindicatos, nos partidos políticos, de modo especial aqueles que estão diretamente ligados aos direitos do povo. Música Nós estamos na avenida pela 19ª vez, reivindicando o país mais justo, sem corrupção, que é um problema endêmico do nosso país, por educação decente, por saúde decente, e para que os políticos ouçam a população. Música Visivelmente, as instituições, a prefeitura reduziu o desfile oficial para poder desarticular os movimentos, mas eu acho muito válido que os movimentos, mesmo com o número reduzido, tenham antecipado, porque as bandeiras essenciais estão aqui, né? O protesto contra os gastos da Copa, contra a violência policial, por educação, por creche, por saúde. As pessoas estão cansadas, né? Estamos juntos aqui, como já diz o nome, né? Estamos excluídos, excluídos da educação, da saúde, do direito a estudo, do direito à cultura. Música O Movimento Quero Creche está na rua para reivindicar o quê? Creche em período integral para todas as crianças de 0 a 6 anos, porque hoje as crianças de 3 a 6 só têm atendimento em meio período. Creche de qualidade, pública, que as naves-mães sejam administradas pela Secretaria Municipal de Educação, e não pelo terceiro setor. E a questão das monitoras de educação infantil, a gente pede reenquadramento já, porque nós também somos excluídas da carreira do magistério, eu sou monitora de educação infantil, e hoje as monitoras exercem a mesma função que as professoras. Música Nós estamos circulando abaixo-assinado por creche em período integral em Campinas, e que acabe com déficit de vagas. Música Tem que acabar com esse apartheid entre a política, entre os legisladores e o povo brasileiro, o povo brasileiro, que é um país melhor. Sem povo na rua, nós não fazemos transformação. Música 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 Puxa, puxa, puxa!